Mas eu precisava, tipo, ter um mod, tipo, que ancrasse toda hora, porque não vira bagunça. É. Tá, você, eu vou te dar os bichão que você ama, ama de paixão, e os corredor que você ama de paixão. Ainda bem que ele não tinha, Mega, essas unidades aí, porque aquele mod lá, sem condições, velho. Enquanto o cara não, tipo, faz um jeito pra tirar aqueles sappers, não dá pra usar. Assim como o mod das tavernas também. Porque eu fico triste que eu tenho que perder aquele canhão legal lá do Volegan, né? Ele é bom, legal, de usar. Tá, você vai correr pro abraço ali, né? Eu vou pro portão e os corredores letais vão mandar numa muralha escondida pra os caras não verem. Boa, nossa, esse cara é estrategista, velho, meu Deus do céu. A gente tenta. Bom, o cara... O cara quando joga, joga, né, cara? Sabe o cara que ia puxar saco e não sabe como? Tem ponto suficiente pra começar uma guerra civil. Ô, louco, Ivi, faz isso não, mano. Quem que ia fazer uma guerra civil? O Ivi te falou que tem ponto suficiente pra fazer uma guerra civil, vindo. É, cara, mas é legal fazer esses negocinho. Eu vi que você falou aqui, Zoom. Dá pra... Dá pra fazer sim um dia aí. Mas o problema é... O pessoal tem que saber levar na esportiva, cara. Se eles não levarem na esportiva aí é sacanagem. É, eu acho difícil pra canal pequeno fazer isso. É. Porque quando é grande você faz... Ah, o cara um tomou ban de mil aqui, beleza, né? Aí vai que o cara entra do nada, toma um ban aleatório, acabou de chegar no canal, aí nunca mais volta, sei lá. Tá, deixa eu ver onde aqui... Vamos bater aqui. Eu vou tentar jogar tudo no cantinho aqui por enquanto. Porque senão eu vou tomar fumo. Mas que é engraçado, né? Vou, vou, vou estartar, tá? Tá. Alô? Sim. Vai cair muito forte? Zang? Vixi. Oi, oi, escutei. Voltou? Escuti você falando do vixi. Vou estartar. Tá. Muito bom por estar aqui. Isso é um grande. Isso é um grande. Tentar levar o menos de dano possível. Eu tenho umas coisas pra atacar lá na muralha também, então vamos chegar próximo. Bombardeiros, tem um dele aí com essa catapulta, bonito. Cara, eles não estão te achando por que catapulta. É uma boa, irmão. Por que a catapulta não tá disparando, velho? Não sei. Tá, disparar à vontade. Tá, disparar à vontade. Modo de guarda. Tá, disparar à vontade. Não sei. Não sei. Agora vai? Por que vocês estão andando catapulta? Vocês estão malucos? Ah, falha momentâneo de momento. Não, cara. Eles estão... Catapulta? Beleza! Acabou-se! 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 O que? Onde está o que? Acabou-se! Atenção! Ai, de novo Tá, tem uns Dragon Slayer subindo na muralha Tá, mas o Corredor Letal fugiu Porque eles estão tomando fogo amigo Boa, é bom tomar fogo amigo às vezes Cara, minhas catapultas não estão vindo pra cá Olha as catapultas Normal Pois é aí, Frit Algumas lives atrás o cara tá aí Cada Skaven importa, somos todos Skaven Cara, as coisas mudam Quando você começa a perceber que a vida do Skaven não serve pra nada Quando a gente começa a ler o atributo dispensável As coisas mudam Exatamente Cara, falando assim parece até que eu não tenho visto Coração Cara, está aqui Minha sai já está tentada Quase favoritos Meus motореadores estão fazendo cara Minha sai já tá ligada Minha sai já está ligada Minha sai.傾imento Má na casa Minha sai Apenas esses DRAGONSLEAR que não vai dar pra matar com esses ogros aqui. Se eu te enfrentaria ele. Não, não! Tem que morrer! Cade aí ogro. O meu engenheiro ficou meio bugado aqui, cara. Por que? Eu não sei o que é o meu senhor. Devemos pegar essa peça? Ficar para... Ué, não ficaram paradinho. Eles ignoraram. Não, eu usei as duas. Agora foi, agora foi. Subiram na muralha, cara. Eu usei as duas. Minha peça está pronta para ir! Inclusive saiu um mod essa semana da Escola de Magia de Ateoloren, eu já coloquei no coletâneo. Tem umas magias bem legais, velho. Magia que se você usar do lado de floresta no mapa, dá dano nos inimigos. Se você não usar, não faz nada. Perde floresta. O cara está tendo uma briga aqui para soltar o meu herói. E os caras tancaram todo o meu exército aqui em cima. Dois quebra-ferros. Um dirigimento armado ainda. Você pode me dar os bombardeiros mesmo, aproveitar que soltar o seu herói agora. Não tem fogo amigo mais. Que fogo amigo, cara. Nem aconteceu fogo amigo aqui. Vocês viram fogo amigo? Alguém viu fogo amigo? Eu senti, não vi. Não vi, já estava no meu corpo. Eita, eita explosivo. O cara tacou lá de cima, você viu? Eu faço isso também. Não, eu também faço, mas eles não deveriam fazer. Vou tacar lá em cima vocês também, seus caras de copo. Eu não consigo acertar a muralha com... Eu quero te divertir do meu irmão, porque tens de�ak 1,000. Eu preciso dar os magoados ali. Não, não, não. Apenas de ter a minha família. Eu tenho que levar para abasteceir. Eu tenho que levar para a minha família. Não, não estou ali. 1,000. Nossa, acabou com eles Era isso que eu tava tentando fazer há 200 anos E jogava pra lá e jogava pra cá Pra não ir, não ir Pronto, isso Os meus faros não tormentam a Zang Não Eu parei de atacar com as catapultas Porque vai dar merda Colocar elas olhando até pro outro lado da vida Deixei de castigo Deixei de castigo mesmo Inclusive na mesa do RPG criaram agora Uma dupla de medusas Pra ficar de personagem reserva lá Quem que não corre que não tá correndo? Temes e Atena é o nome das medusas Por que não tá correndo? Lá no fundo tem uma taverna Nossa, caramba Como é que ele vai viver uma taverna na vida? Jesus amado essas tavernas Sério Eu tiraria da coletaria no meio da nossa campanha Essa ideia pra fazer isso Cara, essas tavernas Sério É irritante isso Pessoal Eu tô tiltando De carne dispensável E o combo supremo Exatamente Só acelera aí pra gente pegar elas Taverna desgraçada Eu também gosto delas, Matheus O problema é que a máquina Tá colocando em muito Todos os exércitos Tem tipo duas Três Aí tá foda Mas pra jogador é legal É uma modalidade interessante de suporte Eu mandei minhas catapultas Imagina ela atacando no meio daquela galera toda As rotatradora até dá pra atacar Por que Heresy? Porque Essas tavernas Elas são muito chatas Fico olhando na Amp E na Steam Porque eu vi algumas vezes Eles dando graça Graça o que? Eu não entendi Não vi o chat Pessoal Se tivesse os sappers O Heresy já tinha dado um soco no monitor Eu falei bonificado? Cara, já me chamaram de consagrado Mas de bonificado nunca E aí, cara, beleza? Vamos colocar nível máximo aqui Então, nível 3 Que é o que minha comida aguenta Já tá com o marco E tá com o ouro Brabo Só vou ter que colocar aqui Um pouco de ordem pública Que vai lá pra PQP, né? Já tô com o marco Vamos separar esse marco O que esse marco dá? Renda gerada Renda do comércio Toda facção Caramba 10% em tudo Zang Agora que eu vou pra 55 mil De comércio Brabo Só falta aqui Esta construção O Slicing ganhou 200 milhões de níveis Por causa dessa invasão Carimpõe a construção De mais renda na capital Em Monte Gumbad Aquela que aumenta A porcentagem 30, acho No primeiro nível Começa no level 3 Parece uma lamparina Eu vou colocar No Monte Gumbad Você diz? É bom porque tem ouro Parece uma lamparina Essa plataforma do treinador Ainda não lembro o nome Essa que parece uma lamparina Aumenta 30% da renda Das construções da província A única que parece uma lamparina Acho que é tanque Ah não E geradores arcanos Eu vou fazer quando ela tiver crescimento Ela já tá a dois turnos Pra exceder A populacional Você jogava com os Skaven Cara, os Skaven são da hora Eu só jogo É o que eu mais gostei até agora É Skaven Adoro os ratinhos Só jogou de Skaven Joguei de Skaven algumas vezes Então só jogo com eles Cara, você tá sendo Herege, hein Cara, eu vou colocar um diabinho Do mosquitão No exército dos assassinos Só pra tancar Esse outro exército deles aqui Eu vou pegar Dois legimentos renomados Isso daqui eu não posso pegar E vou pegar As pragas tempestuosas também Vou pegar tudo Que eu vou usar Em outros exércitos No exército Acon Snar Porque A gente vai Porra os caras ali Agora que eles vieram Pra cima da gente Que é? A gente tá com a Barakvar também O exército tá do lado Lá esperando Barakvar Ah, sim Vamos fazer muitas lutas Zang Pode ficar tranquilo Tá tranquilo Tá, deixa eu só upar Aqui as pessoas Que a gente tem que upar Que eu tenho O meu feiticeiro A Xaxim Ganhou dois pontos De nível Pulo do rato Ocultação Velocidade Perseguidor Imperceptível Alvo oculto Resistência Armadura Na região Bola de fogo Dimensional Gostei Um assassino Nosso também Upou Resistência Magia Não Vamos colocar Evasivo Colocar mais Defesa Pra esse povo Aqui Que Esses caras Não tem nada De defesa O Groth Que upou Também Mas não tem nada Deve ser Caos Master Zang Eu estou lendo, Matheus. Fala na cara, fala na cara. Estou brincando, estou brincando. Beleza. Ah, eu ainda tenho um... Um formar laboratório aqui que eu estou mandando lá para eles. Vamos bater nesses maluquinhos aqui. Pior que a gente pega os dois juntos. Você viu, Shui? Peguei emboscada um sozinho. E qual que é a técnica de renda infinita? Construiu o tanque de aumentar a renda da província em todo lugar? Se for só isso, não tem o que ensinar, velho. O problema de scaven não é renda infinita. É fazer o alimento infinito. Porque esse aí é a luta. Tá. Aqui provavelmente eu vou perder algumas pessoas, hein? Mas vamos lá. Pessoas. Automático. Skaven as pessoas. Algumas pessoas pequenas com dentes e rabos. Vamos espolhar e ocupar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Crot. O Crot está recuperando vida. Ele vai demorar um caçamba para recuperar vida aqui, hein? Ele acabou de perder a... Pra... Master Lord! Eu vou ajudar! O Crot está recuperando vida aqui, Peter! Hum... Vai pra Kendorf ali, eu tô ali do lado, qualquer coisa. O Hobbes foi-se, eu vou atacar... Onde é que eu ia atacar com o Hobbes foi-se? O Carac do Mar vai atacar o Zoom. Vamos ajudar o Zoom aqui em... Vamos ajudar o Zoom aqui em... Vamos ajudar o Zoom aqui em... O Carac do Mar. Ah, pega a Praga de novo não, porque passou aqui já. Só tá lá pra cima do Império agora. E eu vou jogar... Vou jogar a Praga de novo, hein? Faz isso não. Vou jogar a Praga. Tô tentando colocar tudo nível 2 dessas cidades que a gente tá pegando, que é o que minha... Minha comida... Ela permite. Herói não se moveu, cadê o Raphaz? Vai lá, Raphaz, ataca as unidades do cara, só pra encher o saco. Sucesso! Eu sou um Rude-Lord, não um pouco... Kitsi... Com esse Kitsi a gente vai atacar essa cidadezinha deles aqui, né? Barakvar. Tentando, é só vai dar o Famigerado... Cria-morte, só no nome do cara. O que aconteceu com o Souza? O Souza volta, mas não pelo jeito. Por que não? O que aconteceu com o Souza? Até o final de 2021 quero mais estegodonte antigo e estimação com essa vacina. Ah relaxa que vai ter bastante jacaré pra você escolher, mano. Peguei um pergaminho da tempestade dimensional, ó. O que que vai ter bastante coisa pra escolher? O jacaré depois da vacina. Boa. O jacaré depois da vacina. Boa. Vem em mim. Vai ser tipo os homens lagartos saindo das poças de nascimento deles lá, cada um com uma gene diferente. Uhum. Então vai sair calango, vai sair saúrio, vão ter várias variações aí pela terra, gente. Aí finalmente os líderes lagartos do mundo vão se revelar que vai estar todo mundo igual a eles. É verdade. E você, vai virar qual lagarto que você vai virar? Ah, eu não sei. Se eu puder escolher, acho que um Croxigor, né? Parrudão. Boa. Se tiver as Amazonas aí, fodeu pra gente, né, velho? Perdemos. Aí deu ruim, né? É, porque elas não abusaram da gente. Sim. Beleza, peguei mais unidades, a gente tá... eu tô dando uma boa upada aqui em todos os territórios, né? Porque... nossos territórios... nossos territórios estão muito extensos. Nosso território tá muito extenso, é isso que eu quis dizer. Tô bugando já tudo que eu tô falando, Zane. Percebi. Percebi. Você tá se transformando em scaven aos poucos, velho. Quanto mais cê anda a nossa campanha. Aham. Daqui a pouco eu não consigo mais falar a palavra com S. Você tá ligado que scaven fala repetindo as coisas, né? Tipo, matar, eliminar, sei lá. Aham, eu tô assim também. Pontos da habilidade pra gastar. Cara, é muita, muita, muita coisinha pra ir upando, velho. Ordem pública menos 2, taxa de posição de baixos mais 10% para o exército. É bem interessante, né? Competência de engenharia. Mais interessante ainda. Frenesi, evento dimensional e ivante. Furtiva é interessante pro mestre bruxo. Não é possível que tem mais gente pra upar, velho. Incluir nem encropia. Ratofu. Eu tinha que ter upado essa unidade, esse novo exército dos assassinos. E eu nem upei, cara. Pronto, chega de... Tem mais unidade pra upar. Que caramba. Evasivo escorregadio. Vamos ver se tem. Vamos clicando aqui até... Não tem. Poção danificada, vai continuar danificada. E é isso aí. Passar o turno. Voltei, Hellrin. Seu lindo e cheiroso. Eita, cai que sai com o seu cheiroso, cara. Iiiiis. Iiiiis. Kill, kill. Yes, yes. Exatamente. Vou pegar uma conquista ali, não vai. Quatro. Tlacqua tá atacando clã esquisito. Deixa lá no deserto essa galera aí. Clã esquisito saindo triste que eu peguei atrás deles. O que que mudou de tanto no Endzone Dom? Vamos lá, crack vaso. O que que você vai fazer da vida? Clã esquisito. Tá ali sim, tá atacando ele. Beleza. Entra em ganhar com todo mundo. É o mundo contra a gente. Eu não consegui ver o print ainda. Aquele exército de Dokkaraz que apareceu ali embaixo. Eu vou chegar na bordinha e você ataca. Uhum. Tic tac, exatamente. O cara de Tlacqua. Piratas de Trancho. Ah, sim, sim. Esse negócio do ponto de água eu lembro que você mandou sim. O que é... O di descriptor me Technology. O que é... Tá ali na guarda? Sim, senhor ou senhor. Terry. Beleza. O que é isso? O que é que está aqui? Poxa, Nagarit estava sem a cidade e não se matou na minha? WTF? Descobre-se o caminho subterrâneo. Agora! Descobre-se! Por que os Eldritches eu vejo? Nossa! Vou te falar uma coisa, Zang. Estou com 950 de insumo. Sabe o que isso significa? Vai ter a câmera reta ou vai passar? Vai passar, cara. O que é isso? O que? Descobre-se! 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 Você tem que ficar pulando demais para fazer essas coisas. Não, você não precisa ficar pulando. Você pode usar esquiva que não pula. Mas é bem melhor você pular. Não, é muito lento. Fazeria o jogo inteiro só com aquela esquiva que lhe dá um passe pulado de dancinha. Eu sou o que? Você vai ficar com uma perueta, cara? Me deixa a ponta? A dança da espada é bela, Rory, hein? Deixa eu troco o segundo e peguei de reforço. WTF? A gente sabe que tá foda quando a gente tá acidentado até no jogo. Exatamente, cara. Realmente. Aí tem um ponto. É verdade, cara. Adivinha que o que ficou pronto agora nesse turno? Agora é o caos! Agora é o caos! Agora é o caos! Desfile! Desfile! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Para que matar meu demônio? Eu não sei! Deve ser você! Acabei não fazendo nada! Eu estou fazendo tudo! Isso é verdade! Eu tenho um domínio dominante! Cara de pau! Porque você não gosta de Witcher! Ta mais que certo! Não sei! Achei o cara mandar uma crítica construtiva da coisa ainda... ... e ele não gosta de pular! Ah, cara, ficar pulando nos jogos, tá maluco, mano. Tu tá ligado que não pode jogar Cropco com a música dele, porque dá ban? Nem há pau. Tem os junteiristas, tá de base. Dá copyright no jogo do Cropco. Que inteligência. É tipo o jogo da Nintendo, cara. É o que nós fizemos no caos. Eu vou ver quem que produz a música do Cropco. Hum, falta alguém. Pô, procurei música Cropco Ban, sabe o que apareceu pra mim? Chiclete com banana. Banana? 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 Que inteligência. Hum, nesse exército eu não mexi ainda. Hum, nesse exército eu não mexi ainda. Mais um turno de reposição pra você. Ah, uma saqueada aqui na terra do Rio, ele não vai exportar não. Não, pode ir. Pode levar. Não, não, não. Ele já foi. O cara que tá vindo ainda. Destrução! Imagina jogar Guitar Hill com... Com Copyright. Nossa. Mas Guitar Hill acho que tem Copyright, né? Provavelmente, as músicas não são remixadas pro jogo. Não são muito desconhecidas e tal, né? A Just Dance também tem um monte de música que tá em alta e... Então ia dar muito BO. Ó, tem uma bônus pra você mesmo. Bora, bora. Diga, nobre colega. Acabei de ver aqui embaixo do mapa, ó. O cara com oito picos tá com o Quick Cabeçador. Um Skaven. Boa. Sugiro você fazer amizade com ele. Ele já é meu amiguinho. É? É. Fazer amizade com ele então também. Não, ele gosta de mim, mas ele não é meu amiguinho. Só fiz essas tropas e INA. Isso. Tá, daqui a pouco vou estar com quatro exércitos aqui na província dos anões. Beleza. Lugar pra construir agora. Alguma coisa. Pior que eu tava lendo aqui que a música dá ban mesmo, cara. Dá copyright. Oxi. Dá raiva quando você quer jogar o jogo e tem isso, velho. Frescura do caramba, velho. Esse cara quer porque quer arrancar o máximo de moedinhas de centavos de você possível e não se contenta com nada. Eles só se prejudicam com isso na real, né, cara. Nem tanto, não dá nada pra eles, né. Abusa, abusa e não acontece nada. Só tem que abaixar a cabeça e falar ok, desculpa. Ou jogar com... Jogo multado, que ninguém vai gostar. Jogo multado. Que inteligência. É só não jogar, exatamente. É só não jogar. Temos um Sherlock Holmes aqui. É que nem o Rafa. Quer ver? Deixa eu tomar um tempinho aqui pra ver o que o Rafa falou hoje lá no Discord do canal, velho. Ele falou aqui. Eu chamei ele Fala Portuga. Ele falou oi. E aí eu falei oi nobres amigos. Ele fala dia. Aí ele simplesmente falou assim ó. Os BR nunca vão aprender a parar de dizer Portuga e passar a dizer só Tuga. Daí eu falei. É porque Tuga parece tartaruga. Pra mim é isso, pelo menos. Por isso que eu não falo Tuga. Eu falo Portuga. Daí ele falou. É só não pensares nisso. Ele tem um ponto. Simples assim. É só não pensar nisso que é sucesso. Ah, cara. Meu mutagem não bugou, cara. Passou. Passou demais. Eu nunca vou conseguir, velho. Nunca. Nunca. Eu já desisti. Seu relógio está correndo até a gente bater nos anões. Depois disso não vai ter mais tempo. Tá me ameaçando? Sim. O tempo está rolando. Pô, cara. Até embaixo da terra eu tenho bugados daqui, hein. O quê? Eu tô tomando... ell... É o... Eu acho massa. Eu acho massa. Você acha massa até embaixo da terra? Eu acho. Ah, você tá jogando com eles, né? Obviamente. É bom uma mata do subterrâneo. Você foge de tudo, mano. Já é bastante roubado. É bom que tenha uma segurada. Português são muitos dados pra palavra. Verdade, né? Você pode ir lá nos desertos do caos. Se você andar normal, você perde metade do exército. Só de dar um passo lá em cima. Se você usar o subterrâneo, você não sofre nada. Ah, cara, você tá falando só porque você não gosta dos skavings. Ah, não, velho. Não, velho. Até as anões eu não reclamaria disso. Tá, vou pegar a Zufibar aqui. Tá, vou pegar a Zufibar aqui. Meio a meio, caramba, velho. Aí tá level 5, né? Tem que lutar em todas com os skavings. Não consigo colocar mais... Nossa, eu consigo colocar, mas vai muita comida. Tenta pegar a casa da cara que é level 5. Guarda, comida, se der. Se você pegar a cara da cara que é level 5, você vai fazer o negócio da quimera hatch ali. E aí você, pronto. Vai ter que trazer lá da força infernal e trazer pra cá. Foi expurgado, Matheus. Todo mundo sabe que aqui não é uma democracia não, cara. Uma democracia anão ou democracia não? Democracia não. Ah, tá. Vou te deixar esses quatro regimentos renomados aqui, porque você é bom pênis. E eu sou ruim com todos os soltos. Vocês viram, né? Que aqui é assim que funciona. É a reincracia, exatamente sim. É assim, ele foi expurgado e deve... Deve estar chorando lá no chat do Zang agora. Ele falou aqui já, você não tem poder aqui. É, aí eu não tenho poder, mas aqui... O Buck come solto. Fala lá, senhoras gigantes. É o infascista. Comecei, cara. É, não vou me jogar lá agora que tem os trondeiros. Só um pouquinho. Coloquei um mod massa de cerco agora na minha outra coletânea. A torre não atira mais nesse cone pra frente. Ela atira tipo aquele arco igual dos históricos. E o alcance dela vai aumentando conforme o nível do assentamento. Não é tipo sempre até o final do mapa. Portão é mais resistente, então é incidível você usar mais arite. O ponto de vitória não é mais... Aqui é uma bomba lá, ó. Eu vi. O ponto de vitória não é mais de 200 pontos. Errei. É 5 só e demora mais pra conquistar. Agora mandei eles subirem. Subam, crianças. Subam. Deixa eu ver. Pulo do rato. Vamos ativar o pulo do rato. Vamos ativar essa bagaça aqui ali em cima pra encher o saco deles. Cara, não posso usar sobre a muralha, velho. Testa lá, Matheus, com a coletânea. Joga o minerador no portão e vê se adianta muita coisa. Eles são bons, mas ainda assim é difícil cair, velho. Agora eu vou pro portão. Agora eu vou pro portão. Esses gestos tomei ban aqui só por existir. Pra você ver, cara. Que absurdo, né? Que absurdo, né? Que absurdo, né? Que absurdo. Vai, cara. Bate neles aí, parça. Põe para o rato, rapaz! Está indo longe com a escada, hein? Ah, eu clico... É que esses daqui são os corredores, né? Mas esses daqui foram longe demais também. Cuidado! Ataque! 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 Serio! Diga! Ataque! Ataque! Mestre! Preciso! Ataque! Encontre-se! Seu potencial, Feiticeiro. Vai, taca fogo. Aí já dá pra atacar. Será que dá? Cara, ele tá tentando subir ali, mas ele não tá conseguindo. Porra, cara. O cara não foi, velho. Porra, cara. O cara não foi, velho. Ele tá com armadura de peridimensional? Não. Seu Feiticeiro, acho que tá. Ou é o senhor? Acho que nem usou isso. Não pode usar em muralha? Operando o equipamento e escalando. Aí, foi. Taca fogo. BOOM! Valeu a pena esperar. Cara, eu não consigo usar nada do meu exército, velho. Como é que pode? Usei embaixo. Com arquiteto em cima. E porra, cara. BOOM! Mais desafios para o Deutonante! Você vai. Você vai. Nós vamos, onde? Você vai! Ataque! Vamos, atirar! Vá! Gui nos rodei! O que é isso? Contra o chão. Vá! 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 Só para os outros! Vá! 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 Morte! Vá! Ele não ataca, cara. Não quer. Não quer. Qualquer magia que você tem que soltar. Tudo. Qualquer coisa. Eu quero atacar com ele. Joga. Joga, parceiro. Por que você não atira? Oh, agora foi. Mas eu quero atacar fogo. Aí, agora foi também fogo. Seja seu desejo. Plata-se em mim. Eu vou atacar aqui. Fica sozinho, Feiticeiro. Feiticeiro está aqui. Fique com ele. Agora, nós vamos afirmar. Eu já li o chat aí, pessoal. Vocês falaram bastante coisa. Ficamos aí pra cima ali. Nossa, é martelador, cara. É os golems. É quebra-ferro. Eu vou mandar primeiro as invocações em cima deles e o resto vai depois. Mas eu vou atacar. Eu vou atacar. Esfaladores fazem maravilhas contra quebra-feira! Vá! Vá! Vá, vá! 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 Diez da igreja Repossoimar, então coloquei um espelho! Relógio 1! Repossoar, seu espelho! E você continua batendo Eita geneleozinho que não morre Morra morra ceia Sim Vão estar de onde vem dos Jedi. Vão estar de onde vem! Vão estar de onde vem! Cadê eu encerrar a batalha? Aí apareceu. E segundo porque ele é muito... sei lá, eu prefiro jogar muito mais o Hell Let Lose. Que é muito mais a minha cara. Eu vou usar aqui... atacar unidades. Não chegou, acredita nisso? Não chegou por um centelésimo. Ah, ele foi em marcha aí, né? Engenheiro do Fim. Eu vou levando ele aqui para a capital deles. Nossa, já estou na capital deles. Eu preciso guardar comida, velho. Eu preciso urgente para guardar comida. É muito bom. E agora eu vou os atingir com as outras. Não é um mundo suppl. 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 Não eu sou de lutar. É um mundo suppl. Ele vai poder resolver automáticamente isso daqui. Por incrível que pareça... Teu exército é muito forte. Olha só... Nunca que eu consegui resolver automaticamente aquilo ali. Porque é uma máquina de escravos. O exército do Liv está no pico do Grom. Não faça isso! Não. Cara, onde é que tá? Ah, tá aqui, ó. A linha. Agora nós vamos ver as construções. Fóssil infernal, mais um nível só, hein? Mas é o que você falou, vai ficar muito longe, né? Até chegar aqui, acho que a gente baixa nos anões, né? A cidade dele tá nível 5, você deve conseguir ocupar pelo menos 3 sem gastar alimento. Sim. Eu vou tentar guardar um pouco de alimento. Complicado, né? Aqui eu não pego alimento, mas eu pego dinheiro. Aqui já tá nível 3. Alimentos gerados, mais um. E eu preciso guardar dinheiro também pra fazer a construção, né? A construção não é tão baratinha. Com certeza não, de level alto. Vamos ver quem tem pra upar. Construção danificada. Sobrou, entre aspas, 5 mil que eu vou guardar pro próximo turno. Ou não aqui, já foi dois mil e pouco que não tinha guarnição. Você morreu? Não, você tá em algum lugar no mundo aqui, ó. Você vai atacar a Karazakara aqui no próximo turno, eu acho. O trote ficou muito pra trás, ele. Agora eu vou tentar usar o submundo. Você vai atacar a Karazakara aqui no próximo turno. E já era. Passaram o turno depois de... Nossa, não usei o Mutágeno de novo. Cara, o tanto de Mutágeno que eu não usei nessa... Nessa campanha não tá escrito, velho. Zanguilgo descobri se você usar o corte no Pokémon ou você corta os matinhos. Caraca, aí você chegou uns anos atrasado, hein, Matheus. Cacete. Se você clicar no matinho, até o... Nossa, o Matheus não falou isso, cara. Tem um NPC que fala isso, na verdade, na segunda cidade, se eu não me engano, velho. Que ela tá com um slow... Slombro, eu acho. Que é o que tem a concha no rabo. Que ela fala, ah, estou ensinando você a cortar pro meu slombro. Ela fala lá, velho. Segunda cidade. Sim. Tanto é que você ganha a TM Cut, né? Uhum. Nossa, Matheus do céu, cara. E você fechou... Não tem como fechar o Pokémon sem ter o Cut, hein? Não. Você só jogou o X ou o Y? Ah, tá explicado. Cortar o mato do Pokémon selvagem? Isso é possível? Isso aí eu não sabia, não. Desmatar o mato do Pokémon, velho. Desmatar o mato do Pokémon é boa. Os elfos estão com pistola comigo aqui no cantinho. Hum... Então, tem dois full stack dos anões na esquerda. Eu sou um inimigo, não sou um inimigo. Cominência! O que eles querem que eu veja aqui, Matheus? Eles estão vindo! Os Dwarf, eu não sei quem... Na esquerda de Karaz? Cara, na esquerda de Karaz não tem nada, tá tudo nosso. A gente nem tem visão deles ainda, Matheus. A gente tem visão deles ainda, Matheus. Eu tenho visão de uma cidadezinha aqui no canto, ó. O monte lança prateado, mas é Escaven ali, ó. O que ele vem com a cidadezinha? . . . . . . Que estranho, os bichinhos estão andando devagar, o meu está andando rápido. É, na montanha eles não andam nada. Não, ele está andando rápido, o que eu digo é a movimentação dele. Será que você alcança os caras da caraca para atacar agora? Putz, ele acabou de chegar um exército aqui, hein? Então, você alcança para atacar agora, porque senão eu nem acerco. Eu alcanço. Você alcança com todos eles? Alcanço com os três. Só que aí, se eu atacar, você vai perder um nível da cidade, né? Cara, vai na fé, velho. Ataca lá. Certeza? Ah, vou fazer o quê? Deixa que eu cerco ele, deixa que eu tento tomar, então. É que eu não tenho nem comida, na verdade, para pegar ela no nível 5. Carhalla, quero! Quanto de comida que é para pegar nível 5, pessoal, vocês sabem? De cabeça? Excelente pergunta. Oi? Excelente pergunta. Acho que são 70, né? Apenas a Apenas a Apenas a Apenas a Apenas a Apenas a Mais de 100 É Eu não vou Conseguir não Velho Zang Ganhei a Delicita Troy E do Ajax Ela nem Lançou Apenas 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 Nem Jogue Vai ser Dois Senhor Novo Para a Grécia Nossa Uma FPS Da Live Está Horrível Por causa Do Warhammer Vai ser Dois Senhor Novo Com a Grécia E Só Não Tem Mecânica Nova Agora Nós Bras Chaos Doar Apenas Apenas a OBS 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 JS OBS Incritação Barras Apenas a Dragos Se tem data, então é uma semana antes dessa data. Vamos agora! Um bom um! Só pela cor que foi, o resto eu fiz tudo lá. E no World's ali. Tô levando mais um agora. Vamos falar sobre isso. Vá agora! Pois é, você se empenha pra destruir o mundo, hein? É, rapaz. Aqui não tem essa de deixar pela metade, não. Vá agora! Sim, eu vou! Vá agora! Eu vou destruir o vento! Perfeição iminente! Degeneração de mutagem. Só porque eu sou tonto e não fiz o que eu deveria ter feito. É, infelizmente... E aí, Crot, você vai... Vai pra onde? Tá, com o Crot, eu acho que eu vou começar a descer junto com o Ifrit aqui. Como é que é? Eu quero descer com o Crot, e já que o Carasa Crack a gente vai pegar agora. Eu espero que você alcance. Cara, é claro que eu alcance, cara. É claro que eu alcance. É claro que eu alcance. Arcai, murder! Eita caceta de agulha! Hex ataque! Então cara... Não pense assim. Ele não tem que lutar ainda! Ele salvou eu e você. Ela salvou também? Bom, vou fazer para a luta da capital, né? Carazacaraque. A ponte, na verdade, que eu estava vendo falando do portão. Tá, você está mais para a esquerda aí, eu vou vir atacar pela... De onde é que vem meu reforço? Eu tenho dois exércitos vindo, na verdade. Hã? Eu tenho dois lugares de reforço. Um no meio e um na esquerda. Então eu vou atacar pela direita. Daí que fica mais livre para você invadir. Beleza. Sem pressão, hein? Um minuto. Cara, você que coloca esse um minuto? É, porque quando tem exército também eu posso dar pronta e você tem um minuto para arrumar o seu exército. Ah, então é você que faz isso, cara. Como eu te odeio. Tem pressão, cara. Para ficar mais ligeiro. Nossa, você está falando ainda que eu sou lerdo no jogo. Ah não, pessoal. 40 segundos. Nunca mais vai ter multiplayer. 35. Cara, para de me acelerar que eu estou ficando nervoso, cara. 30. Estou ficando nervoso. Jesus amado. Faltam dois caras para eu preencher. Cadê vocês aqui? Faltam 15 também. Hum? 15. 14. 10. 9. 8. 7. Ó. É, foi antes, cara. Quase. Fácula! Tô escutando o sino muito louco aí, hein? Não é nada. Relaxa. Nossa, todo o meu exército do Zoom caiu aí desse lado, velho. Sorcerão só. Eu vou. Estão movendo rápido. Não vou entrar nesse portão aí não, cara. Vamos esperar um pouco aí o exército chegar perto. Porque senão vai azedar. Tô escutando! Tô escutando! Eu vou. Tô escutando! Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? É. Ela que está com a verdade. É 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 o Carlos, não é o Ifrit. É, eu confundi. Você está lá do outro lado, velho. Eu? Não, não é o Ifrit. Não confundi. É isso que dá quando o modelo é igual. Eu vou. 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 Homem vai. start environmentsjälar baixos noormenco. Caramba, Ofraaja! Eu vou. Aqui está�로 na sua relationships. Estão mais lentos na minha oca. Eu vou. Eu vou. Estão mais lentos na sua Potosca estoca? це o importância na de umaongeidade de estatua. Está feita essa Rosiata. É muito tristeza que ele não recebe em esforços. Adore! Eu vou! Percebendo rápido! Chaos é destruído! Eu vou! Percebendo rápido! Eu vou! Chaos, Marauders! Você vai! O que? Ataca os mortos! 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 Eu vou! Ataca os mortos! 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 Tem que carregar, muita coisa acontecendo, muita partícula voando Desenvolta a sua vontade Desenvolta a sua vontade Desenvolta a sua vontade Fique-a E aí suas ações que você mandar vai ter delay, tipo, ah, mandei para atacar aqui, vai demorar alguns segundos para ele andar 70% Então é um portão difícil Vou para o seu lado aí está mais fácil Com as carruagens e cavalaria Eu tenho mestre Cinque comandos Flitter e fogo A melhor é ver que o meu exército aqui atrás eu deixei um monte de gente para trás porque é muita gente para controlar e eu não consigo controlar todo mundo Sim, funciona, Mag Quando tem muita gente na batalha você pode ficar olhando para um canto que não tem nada que dá uma acelerada Porque não tem que renderizar milhares de unidades Dá um zoom no cantinho, né? É, mas quando você está fazendo conteúdo da gente Então eu vou virar a câmera aqui para a parede agora E você toma uma batalha aí É foda É foda Copa da massa forte É foda É foda É foda Igual aquela batalha do Durin que você adora, Mag É foda Acredito! Eu coloco as soles de seus fãs! Eu sou um exército de quebra-ferros, que eu cerquei ele tudo quanto é jeito aqui e até agora o cara não caiu velho. E depois vai. Acha-se rápido! Acha-se rápido! Acha-se rápido atingir! Que eu gosto de ver, bem no meio. É o vencedor da caos. Eu vou. Acha-se rápido. Eu vou! Tem uns matadores aqui que não morrem nunca. Eu vou vê-los, senhor. Eu vou. Enquanto isso, no local das guerras tiro porradas e bombas aqui. Nossa, eu tô com fã. Toma ali. Ei, aqui não tem só Skaven não, viu? Ele tá achando que ele pode ficar matando os meus também. Quer que eu pare de atirar ali? Nossa, ali é bom, tem uma unidade minha ali. Nossa, eu tô com fã? É. Não, olha só. Tomei com os seus comandos. Lá! Tomei a sua vontade! Ah! Inscreva-se! O Lord Shurnowron, sejam gracias por você. Agora! É o nosso momento! Compreta-se! O Lord Shurnowron! Compreta-se! Amém, Caramba! Homem deusão! Compreta-se! Compreta-se! É uma coisa! Vá! 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 Eu vou! Estou movendo rápido! Eu vou! Eu vou! Estou movendo rápido! Procure! Os saídos... Eles vão matar todos! Sim, eles vão ver! Eles vão ver! Eu vou! Vá! Pegue isso, mortos! Lachsai! Vá! 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 Ah, tem uns caras aqui que a gente tá batendo por mim, ó. Eu só tô fazendo um quadradão e mandando atacar, porque... Não tem nem como me craco esse tanto de gente. É muito difícil, né? Consumido meu caos. Controlar direito. Acelera. Eu só não vou fazer isso porque senão meu asca tá puta, vai acabar com a gente. Se você der controla, segura a alt e clica direita, elas vêm no melee. Até chegar aqui já morreu. E esse do alt? É pras unidades de projeção atacarem em melee. Elas abandonam as máquinas de circo e vêm na porrada. Então elas não vão atirar até chegar aqui, porque elas tão fora da máquina. E até chegar aqui a gente matou. É gregão, é sino, é rato, é caos, lagartixa, salamangra, ogro gigantão, ratão enorme. O que mais tá batendo nessa? Ah, tem os guerreiros do caos, tem caçador, tem carruagem. Hum, tem tudo. Tudo contra uma estrutura inabalável. Todo mundo quer uma breja. Passe a cerveja e ninguém se machuca. Os caras defendem a cerveja até o útil, né? Pô, eu não bebo, mas talvez eles gostem bastante. Tomem, não bebo, cara. Pouco. Não bebo nada. Só aguardar agora essa unidade que nunca morre. Onde é que tá o cara que estamos tentando bater? Não sei nem encontrar ele aqui. Sempre onde tá a bandeirinha ali. Ah lá em cima, olha lá. Lagarto viveu. Tá com 530 de vida. Tem 4, mas tem um ali na bandeirinha. Toma. Não morreu ainda. Opa, agora deram uns golpes pro Duida. Aí, foi. 220. Subiu pra 230 de novo Kakura. 241, 43, 45, 220. 170, 140. Falta 1. Ele tá bem no meio do mundo, o que? 120. 150. Pode jogar a magia no meio de todo mundo aqui. 90. Tá indo, cara. 80, 70. Vou jogar a magia no meio de todo mundo aqui. Vou jogar a magia no meio de todo mundo aqui. Todo louco. Vou jogar a magia, velho. Nossa, cara. Ainda bem que pegou mais das tuas unidades que as minhas. Aí, ficou com 30. Funcionou. Acertou uma pedrada na cabeça dele. 28, 28, 28. Temos um recordinho. 2 de vida. Ah, não. 2. 6, 8. Morreu. Nossa, eu coloquei meu mal sem querer nobis. Se foi pra 1700 eu falei não. É, aconteceu igual o NPC lá que curou do Pathfinder. O que falta? Ih, tem um golem ali atrás, ó. Nossa, cara. Do seu lado aí, ó. Você não mata? Deixa eu contar, hein. O cara, vai colocar um golem? Tem um golem. 9 de vida. E... Ah, não me pisou. Ura, cara! Tchau, tchau.